Oi O que você vai fazer, parceiro? Não Não Olha Só corta o seu Eu vou deixar o meu soco, só o meu soco, não me deixando o meu dedo Corta o dedo fora Vai, dá pra pular a carne na panelinha? É, eu vou dar uma parzinha agora, agora vai descendo Hummm, vai, 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 vai Não vai fazer isso junto, se não tem uma parzinha, não vou mais fazer ligado Hummm Hummm Pode ver que essa coisa é bici, tá bom Vou mandar a porta ali, se eu quiser Vou mandar a porta ali, se eu for gravando para a gente Eu vou deixar um pouquinho de lado Tchau Tchau Tchau